É isto, vamos mais um Auto Pets aqui, enquanto eu tô me recuperando velho, tomei a terceira dose da vacina e meu amigo me derrubou, me derrubou ferozmente, vamos lá, aqui eu quero ganhar, dessa vez velho, dessa vez aqui vai ser uma play concentrada, tá ligado, foco total, vamos lá, a gente vai fucir sardinas, o cara tem 3 formigas velho Caramba, não foi suficiente fio, não foi suficiente, é isso, beleza, deixa eu ver o que que eu faço aqui, já, opa, tá, hum, tá bom, vou fazer isso, bota esse beaver aqui, dá um fraser nesse, tá legal, tá legal, acho que dá pra ganhar a próxima também, no início eu vou focar nisso, em ganhar, é, É, às vezes é meio difícil, quando eu tenho um pro player do outro lado Oh, empate, beleza velho, beleza Que isso fio, nossa, tá bom Acho que, hum, hum, caramba, caiu nas coisas que eu não queria, tá, bota isso aqui Carne, carne é interessante, bota um melzinho, não, segura o mel aí, segura não, tacou, taquei o mel Hum, cavalinho, tá, a gente tá numa play de summoner, summonar bicho aqui, a carne aí, não sei se eu mantenho Cavalinho ali, o futuro do cavalo é o peru, né velho, tem que trocar o cavalo pelo peru, o peru é muito melhor Então vamos lá Se eu passe o cavalo pro nível 2, acho que já é bom Olha lá, o cavalo tá buffando as criaturas summonadas E a gente ganhou fácil, ganhou fácil Duas vitórias, duas vitórias, vamos lá O que que eu faço agora? Cavalinho Tá, roll Mais um desse, velho, vou fazer o seguinte, taca aqui, ó Esperar? Não, segura aí, segura aí, segura aí Esse aqui é interessante, pra eu formar um pouquinho Mas eu não sei se combina aqui, velho Posso ver desse bicho aqui Olha aí Vai, tá com o ganso ali Trava o mel e vamos Dá pra ganhar, velho Esse gafanhoto aqui tá 6 barra 8 Olha isso Vixi, é o peixe do cara Muito melhor Perdemos Será que perdemos? Vai dar empate, eu acho Não Ganhamos, ganhamos, fio Tá louco? Tá, deixa eu ver aqui o que que eu faço Posso fazer o seguinte Isso vem pra cá É isso Tá, esse golfinho aqui Não combina muito nessa play Ovelha Com certeza, velho Com certeza Beleza, ela tá na terceira posição Quando ela morrer Vai nascer Opa Vai, bota o mel Nascer 3 Aí eu ocupo 3 slots Porque nasce duas ovelhas E uma abelha É isso Até rima, tá ligado? Até rima Cavalo nível 2, velho Perfeito, velho Perfeito Aí o ganso dá pra ir pro nível 2 E daqui a pouco a gente muda esses gafanhotos Pega ovelha Pega cervo Alguma coisa melhor E o cavalo vai ficar aí Até aparecer o peru Ou a gente Pivotar pra alguma vida diferente Por enquanto tá sumon Sumon a bicho Nossa, esse bichinho aqui com mel Eu faço muito nessa estratégia Mas ele só ganharia de mim Se fosse um porco espinho Olha lá Duas ovelhas Carneiro na verdade Dois carneiros Nascem da ovelha Espera aí Será que eu taco o ganso ali? Vai, vai Mais um Vou ter gafanho do nível 3 Hum Aqui não ficou legal não Eu vou tacar um mel aqui nesse É, vai Nesse ganso Vamos lá Mais um gafanhoto Eu acho que tá legal Ah, eu tenho que arrumar um cervo Pra colocar aqui na primeira posição Aí é nóis O cara tá bem, hein? Olha o canguru dele ali, velho Acho que essa a gente perde Perdemos Tá com alho Tá com alho Canguru Tá muito forte É Perdemos essa O cara tava brabo ali Opa Ovelhinha Servo Servo, velho Beleza Beleza É isso aí É isso aí Esse alho Não sei se eu seguro esse alho aí Eu vou Eu vou dar um roll só Mais um cervo, velho Você tá loiro Vai Pode botar ali Mais um ganso Gostei Pegar mais um cervo E mais um gafanhoto E mais um ganso E mais uma ovelha Pra gente ter upa todo mundo aqui Eu tenho que pegar o peru também, né, velho Que é isso, filho? Perdeu 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 a formiga aí, né? Hum Dá pra ganhar Dá pra ganhar O peixe do cara não tem alho Se tivesse a gente perder Tá lá Ganhamos Empato Perdemos Perdemos Flow twist Flow twist feroz aqui, hein, velho Pronto Tem um Hum Pode ser, hein, velho Pode ser Será que eu Tá, vou Aí, peru Nossa, ainda bem que eu fiz isso Foi pura sorte aqui, velho O mundo favoreceu Esse ganso vai sair depois de um tempo Posso colocar esse galo Meu galo também somou num pintinho Tá ligado? Mas vamos de roll aqui Opa É isso, fio É isso Seria até legal ter um bisão Eu já tenho um gafanhoto nível 3 Será que compensa ter um bisão? Não sei, velho Um galo ou bisão? Um galo Um galo Seria bem Na build aqui Somou, né? O bisão seria só uma coisa extra Que é o par Graças a esse gafanhoto Tá, vou manter os dois aí Só porque A gente pode ter opções Tá ligado? Aqui tá legal Pronto Esse cervo aí Seria até bom Eu consegui Tipo Não um alho Mais um cogumelo pra ele Ou um melão Sei lá Alho Carne Aqui não tem nada Interessante Opa Isso aqui talvez seja Vai A gente pode mudar a build, né? Fazer o tanque ali O bisão É uma build misturada Summoner Com um tanque pelo menos Porque a vida ser puramente Summoner Às vezes dá ruim Eu tenho que ter alguém Pra bufar Tipo um coelho Ou um pinguim Aqui ganhamos fácil Olha Olha Seou Seou é o que? É o marinho? Pode ser foca também, né? Tá, deixa eu ver o que eu faço aqui Eu vou tentar pivotar Mudar a build De summoner Pra um tanque Então eu vou fazer o seguinte Já tô com um garfo alto nível 3 Eu vou vender Essa ovelha aqui Será que eu vendo a ovelha? Pode ser a ovelha O ganso Eu ia perder 2 de gold O que seria bom Pra eu ficar upando, né? O bisão Então Eu vou vender a ovelha Eu acho que Eu não preciso da ovelha O negócio é upar Aí, tá aqui o bisão É isso Nossa E o bom que o bicho Que dá mais 3 e mais 3 E é pra sempre Beleza Ficou 9 e 9 ali Esse bicho aqui seria legal Pra ficar bufando o bisão Mas agora não ia fazer diferença Então vamos de roll Nossa Pinguim Pinguim iria upar o garfanhoto Mas não upar o bisão, velho Eu vou dar um roll Opa, canguru Canguru com o bisão, velho Teria muito bom Eu teria que vender Ou o cervo Ou o ganso Pronto É, aqui Aqui é Play futura, tá ligado? Esse bicho aqui vai sair Pinguim é melhor Cervo Vamos manter por um tempinho aí Esse peru Com o garfanhoto e o cervo Enquanto o bisão vai upando, né? Enquanto ele vai upando Quando ele pegar nível 2 Eu já coloco o pinguim Aí eu mudo É isso E bota o canguru atrás do bisão Inclusive Deixa eu dar esse chocolate pro bisão Isso aqui pode sair, né? Vai Nice Próximo turno é nóis Próximo turno é muito nóis Olha isso Tem um bisão aqui Vai upar Vou ter um canguru Quase nível 2 E vou ter o pinguim É isso aí Vamos pivotar No próximo turno E o bisão tá lá upando Nossa Perdemos Ou não Calma lá Preciso botar um alho Nesse bisão Ganhamos de boa Opa, filho Chocolate Tá bom Bisão Nível 2 Já posso ter pinguim Tranquilo Mas o pinguim vai no lugar de quem? Do ganso, eu acho, velho Acho que eu vou vender esse ganso já Tá lá O garfanhoto não pode ser vendido Porque o bisão precisa de um amigo nível 3 Pra ele ficar Buffando a si mesmo Então esse garfanhoto eu não posso tirar Ou seja Não é a vez do canguru entrar agora O canguru pode entrar depois Do 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 servo sair Né O peru Vai tá bufando aqui O gafanhoto E a abelha E eu preciso de alho Ou um pinguim Opa Nossa, canguru nível 2 aqui, hein Será que eu tiro o servo, velho? Não Se eu fosse tirar alguma coisa Eu teria que tirar o peru Mas por enquanto Eu vou manter, velho Não tem um alho E não dá nem pra botar todos os cangurus agora É É, vamos só Nossa, peru nível 2 Nem vai dar mais Já vou mudar Chocolate Beleza Aqui vai pro pinguim E tamo junto É isso É isso, nice Tá indo bem Tá indo bem Eu só não posso perder duas vezes Eu só tenho quatro corações E eu perco três na derrota Nice Linda Ah, dá pra levar tranquilo essa Dá pra levar tranquilo Tamo bem Nossa, mais um servo Mas eu não preciso Pinguim nível 2 Lindo de se ver Mushroom Nossa, isso aqui pra o servo seria excelente, velho Excelente Na moral, velho Mas eu não sei se eu continuo assim É uma mistura, né? Eu não posso me livrar do gafanhoto Então vamos segurar? Tá Olha a play, velho Vou continuar com isso aqui Tá, aqui é o cogumelo do servo Sim Tô com quatro bichos aqui frisados Mas eu preciso de mais um no nível 3 aqui Hum Dá pra pegar, hein? Pinguim nível 3 Seria lindo Vou tentar Vou tentar Alho Esse alho aqui vai pro bisão depois E eu mudei a ordem Acho que tá legal assim Porque Quando o servo morrer Vai nascer um ônibus E vai nascer o servo de novo Porque ele tá com cogumelo Cogumelo traz ele de volta à vida Aí ele tem que tá no slot 2 Porque ele vai ocupar dois slots Com o ônibus E com ele mesmo Ressuscitado Faltou só um alho pro bisão Mas eu guardei ali Ah, mesmo assim ele tancou legal, hein? Ficou legal Ixi Tá Dá pra levar Olha que lindo Dois Como é o nome? Ônibus Quinta, mas talvez Não vou perder não Vamos ganhar É isso Nice Eu tenho duas vidas ainda Mais um cogumelo, velho Mas ele não serve Ele não serve Eu preciso Alho aqui no bisão Vai lá O que eu preciso mesmo É de pinguim Será que eu Acho que eu tô quase Ignorando esse canguru, velho Eu posso só ficar com o bisão mesmo E essas outras coisas aqui Fica tipo uma build misturada De summoner com um tanque E é um summoner bem de leve, né? Porque é só garfanhoto E dois ônibus Não é tão leve assim Tá legal até Tá bem legal, inclusive Abelha Ah, velho Eu posso até fazer Em vez da abelha Botar um cogumelo aqui No garfanhoto Sim 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 Não vamos ter mais canguru, velho Vou manter nessa vida aí Forever Vou só upar essas coisas aí Que estão na tela Olha a sorte Beleza Eu peguei um bisão Um peru Tá Ah, só faltou um pinguim Mas tá bom Tá bom O bisão já tá 30-30, velho E ele tá com alho agora Ixi Esse bicho aqui tem muita vida, hein? O cara destruiu o meu Peru, velho Essa aqui a gente vai perder Ou não Caramba, ganhamos, velho A gente tá mais forte Graças ao pinguim O pinguim tá bufando geral, velho Mais um chocolate, velho Nossa, que sorte, hein, velho É isso O pinguim vai tá poderosíssimo, velho Você tá loiro Se eu pegar um peru nível 2 Seria legal E um melão Nesse peru Pra ele não ser snipado Pra proteger ele, tá ligado? Dá um roll aí Não veio o melão Então Vamos Não, não vou upar o bisão, não Acho que o bisão nível 2 Tá legal já, velho Porque esse pinguim vai upar muito ele Não preciso de um bisão nível 3 É, nível 2 é suficiente Pode finalizar o turno aí Ó lá 37, 37, velho Se eu for upar ele pro nível 3 Vou gastar 9 de ouro Poderia tá usando Com comida Na galera Ixi Que time bom, hein, velho Tá, meu peru tá vivo Meu bisão já era Ganhamos, velho Nossa, esse time tá muito bom Olha só Ainda tem um Os cafunhotos Eu nem esperava A gente ganhou De primeiro Eu nem sabia que tava nova Barra 10 9, barra 10 Primeira vez Que a gente ganha aqui Em vídeo, né Se você gostou Deixa o like E até o próximo vídeo Valeu Tchau